e dicas para você saber se o seu iphone que você tá querendo comprar e é original certo você conectar wi-fi baixa esse aplicativo aqui ó vai de 64 esse aqui é uma das opções certo e baixa abriu automaticamente vai falar tudo sobre o seu aparelho se ele for uma réplica aqui vai mostrar totalmente diferente processador vai mostrar qual processador certo tudo e sobre o aparelho se você vê que tá certinho aparelho em cima oito plus processador a 1164 era de 5 certo direitinho especificado direitinho certo não mas eu não posso baixar esse aplicativo beleza você vem aqui em ajuste mais uma coisa que você tem que saber você vem aqui ó nos aparelhos e você vai lá você vai fazer o que para saber se o aparelho é original você vai vir aqui ó descer vai vir até câmera e ficou em câmera e gravar vídeo você vai vir aqui ó 4k 60 você tem que ter essas opções aqui ó na sua câmera certo você tem que ter seu aparelho for réplica ele não vai ter essas opções aqui câmera lenta e lembra e lembra disso porque o aparelho réplica ele não vai te dar essas opções de gravar um vídeo até 4k 60fps de de maneira alguma no máximo vai ficar em 720 HD no máximo certo deixa eu repetir novamente aqui tá com aparelho aqui em mãos quer saber se o aparelho é original mais uma dica se você quer tirar dúvida você pode vir aqui ó e não pode ter de maneira alguma aí clode certo finalizar a sessão tô sem clode aqui você não pode comprar ele com a clode certo agora você vai ver em geral e você vai vir aqui em redefinir e apagar conteúdos e ajustes apagar iPhone próprio apagar meu iPhone fazendo isso aqui ó a maçãzinha ele vai formatar certo do zero e se caso ele for uma réplica ele vai mostrar o robôzinho do Android coisa que não pode de maneira alguma certo ele tem que formatar assim ó nada de aparecer aqui robôzinho do Android se aparecer você já sabe que é réplica certo o cara tá te oferecendo pois peraí deixa eu formatar ele aqui você vai lá em configuração formato o aparelho e dá uma olhadinha que ele vai formatar desse jeito aqui ó certo quando é réplica ele mostra um robôzinho do Android deixa o like se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo